Se pode ir para o outro. 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 Se pode ir. Se pode ir para o outro. 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 Se vai para o outro. Se pode ir para o outro. Se pode ir para o outro. Se pode ir para o outro. Se vai para o outro. Se pode ir para o outro. Se vai 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 para o outro. O Beaujolando. Se vai para o outro. Se vai para o outro. Se vai para o outro. Se é uma energia mundial. Se vai para o outro. Exatamente, mas em particular, o que eu disse, é que você tem dois anos e meio de anos com a data de Atlas, e agora está começando novamente, com a energia de energia, e você está indo para o território para particle physics. Indeed, nós tivemos a longa shutdown também, que começou em 2019, onde nós estávamos upgrading o experimento e readying it para essa nova era de data-taking, instalar brand-new detectores, então, sim, isso, em particular, foi muito emocionante. Por isso, nós estamos muito emocionantes, e por favor, não deixe nos amanhã, deixe-nos com a vida amanhã, eu tenho certeza que vai ter muitas perguntas para vocês. Nós vamos agora para um outro centro de controle, o data centro do CERN, onde todos os dados, eles foram processados inicialmente, de quatro experimentos, eles chegam para vocês antes de chegar ao mundo. Olá! Olá do CERN data centro, como vocês podem ver, nós estamos muito emocionantes, nós estamos prontos para o data-taking começar amanhã. Durante três anos, nós trabalhamos sobre a nossa infraestrutura, melhoramos o estacionamento, melhoramos o computador, melhoramos o computador, garantimos que os dados vão ser processados rapidamente no data centro, e distribuídos até os outros sites do mundo, para o LAC computador. Então, é um grande prazer. Nós estamos esperando para distribuir esses exabytes de dados ao mundo. Então, você ouviu, exabytes de dados. 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 Exato. 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 Exati. Exato. 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 Não se esqueça ao........ Exato. e nos vemos amanhã. Beam mode RAM. There will be new detectors, new ways to read out all the data. As you may know, the LHCB detector has had many changes. A lot of pieces have been changed and we're really looking forward to see the performances of this new shiny detector and also all of the physics performances. The priority for Alice in Run 3 is the study of the collision of heavy nuclei, the lead nuclei. LHC experiments plan to collect more data during LHC Run 3 than they did in the first two runs combined. Most physicists expect that there should be some new particles beyond the standard model. Beam mode laptop. Beam mode stable beams. If there isn't physics out there, we'll find it. This is a good question. F Provo, 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 Provo! Obrigado.